Logo a frente eu vou enfrentar o apocalipse zumbi, e a única coisa que eu tenho é essa arma, e eu estou aqui no carrinho que vai se tornar uma torre, que vai evoluindo cada vez mais. Então no começo a gente é muito fraco, mas depois vamos ficando bem forte. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e vamos agora com essa torrezinha aqui nada segura para enfrentar o apocalipse zumbi. Ali em cima mostra que eu estou na fase 1, que é Zombie City, 1.1 é a dificuldade, então depois parece que fica mais difícil né galera, complicou. Vamos nessa então, já está vindo vários zumbis, e com essa minha arma aqui eu consigo acabar com eles, está vindo poucos por enquanto. Eita agora veio um monte, só foi falar que estava vindo pouco, começou a vir um monte. Isso aqui é o que, uma granada? Eu acho que é né, é isso mesmo, uma granada, e eu preciso de 2 de energia para usar. Aí usa a granada, é isso, eles estão saindo dessa casinha, e eu tenho que destruí-la né, mas eles não vão deixar a galera, estão me atacando com tudo. Vou esperar um pouco mais, vou deixar acumular muito zumbi aqui, pronto, acumulou um monte, joga granada, isso, derrotamos vários de uma só vez. Já consegui 110 moedas, é não vai dar, eu não vou conseguir vencer, mas pelo menos eu consegui bastante moedas. Olha a quantidade de zumbi que saiu daquela casa, imagina nos próximos levels galera, com certeza vai ser muita coisa, vai ser algo assustador. Beleza, eu posso colocar aqui ó, 50 moedas né, que agora a nossa torre tem uma caixa. E aí eu gasto aqui ó, com energia, para aumentar a produção da energia, assim eu consigo jogar a granada mais rápido né. Ih, já melhorei muito já, está pedindo para melhorar mais ainda? Não, 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 se eu gastar mais dinheiro agora eu não consigo colocar a minha arma, aqui ó, 100 moedinhas, coloquei uma lâmina. É zumbi, se prepare hein, que eu estou vindo com tudo. Vamos nessa, estartando, vamos para cima do zumbi galera, vamos ver como é que vai funcionar a nossa arma aqui. Estamos chegando novamente aqui nessa casa, e agora eu vou acabar com ela. Ó a lâmina, tem a habilidade dela, aí usei, nossa arremessa a lâmina, arremessa a lâmina, e quando o zumbi encosta fica girando rapidão, acabando com a vida deles. Isso é incrível, olha só de novo, jogou a lâmina e destrói todos que estão na frente galera, é muito boa essa lâmina, muito incrível. Vai, vou usar de novo contra todos esses zumbis, agora, toma essa, limpou o caminho, limpou o caminho inteiro. Olha a quantidade de moedas que eu já consegui dessa vez, 300, e ali em cima mostra que tem dois baús, tem um baú azul, e tem outro que é dourado com roxo né, e eu vou pegar daqui a pouco. Toma lâmina, é isso, agora é um carro aqui ó, ambulância, eles estão saindo daí. Então é isso né galera, tem vários locais de onde fica saindo todos esses zumbis. Rápido lâmina, rápido, isso, lâmina, e agora vou usar a granada, não dá tempo de usar a lâmina. Se eu sobreviver né, porque tem zumbi que cospe, nossa, tem uns que cospe ácido, isso é perigoso hein, 489 moedas. Agora eu consigo fazer muitas melhorias, 4.500 de vida tem a nossa caixa, aí melhorando, foi para 5.500 e a caixa ficou vermelha. E eu posso aumentar o dano aqui da lâmina. Ou se não galera, vamos fazer o seguinte, colocar outra caixa, aí eu consigo colocar outra lâmina. Nossa, incrível demais, e aqui energia, eu preciso aumentar a velocidade né, aumenta, aumenta, vamos produzir muita energia. E também eu preciso aqui ó, aumentar o dano da nossa lâmina. Foi para 8, foi para 8. É, não aumenta muita coisa não hein, às vezes é bom vir aqui, colocar novas armas mesmo, a produção de energia ser aumentada né, e é isso. Galera, vocês viram como eu comecei né, bem básico, e agora olha só como é que está a nossa torre. Qual o level máximo disso? Deve ser algo absurdo. Vocês lembram que a primeira vez eu nem conseguia destruir essa casinha né, e agora usei as duas lâminas de uma só vez, e de novo as duas lâminas. Olha a facilidade que eu tive em destruir essa casinha, eu nem perdi vida direito galera. Olha a lâmina, nossa duas lâminas de uma só vez, não tem para ninguém, sai da frente. De novo, lâmina, já vai limpando o caminho, e vamos chegar naquela ambulância lá galera, e dessa vez eu vou destruir. Vamos acabar com essa ambulância agora, vai vai rápido. Eu preciso derrotar todos esses zumbis, e logo logo vai vir o que cospe, aí eu vou começar a jogar granada tá bom? Vem o que cospe logo, que eu vou tacar granada neles. Será que já vai vir agora? Vai, joga uma granada, não deixa acumular muitos zumbis, senão vai acabar com o meu carro. Eu não posso deixar acabar com o meu carro torre. É isso, é um carro torre né, granada de novo. Vamos, 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 eu só preciso ficar jogando granada que a gente consegue galera, a gente consegue vencer. Vai mais granada aqui, e cada vez mais sobrevivo, mais dinheiro eu ganho. Já estou chegando em 600, é isso? 600 de dinheiro, é muita coisa. Mais granada. Ah não, vai quebrar minha caixa, essa caixa aí tem menos vida que a outra. Não vão conseguir quebrar galera, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir vencer essa ambulância aí, joga granada rápido, rápido, explode. Aí consegui bastante dinheiro, mas também né, olha a quantidade de zumbis, não para de vir, é um monte. Agora eles vão se ver comigo, outra caixa, e vou colocar essa arma aqui que parece um lança-chamas, e a outra é um minigun né. É isso, tá aqui ó, é lança-chamas mesmo, ó foguinho saindo. Se prepara zumbi que eu estou chegando com tudo, tem como arrastar. Coloca aqui embaixo então, ó, lança-chamas, ok. E agora vamos melhorar a caixa, para ter mais vida. E melhorar de cima também, pronto. Agora sim isso aqui está sensacional. Dessa vez, olha o que eu fiz, destruí a casinha, sem precisar usar nenhuma energia. Estou cheio de energia agora. Vamos utilizar o fogo. Será que é poderoso? Nossa, o fogo vai longe. Ele vai muito longe. É muito bom usar ele quando tiver uma horda muito grande, agrupada né galera. Então é isso, vamos usar a lâmina aqui para limpar o caminho. Oxa, a lâmina está no alto. Então a gente tem que fazer estratégia com as armas né. A lâmina ó, não é bom deixar no alto, mesmo assim conseguimos destruir a ambulância. Vamos ganhar muito mais dinheiro dessa vez. Vamos avançar, vamos. Está vindo um zumbi diferente, olha lá que cospe. E também tem aquele outro ali de hambúrguer, que parece que ele tem mais força. Mais força não, ele vai comer no mesmo carro. Taca a granada, vai. Isso, taca a granada neles. Não deixa agrupar embaixo. Olha o tanto galera, é muito zumbi. Vai aumentando cada vez mais a quantidade. E também vamos ganhando mais dinheiro né. Toma a granada. Rápido, rápido. Olha o tanto de zumbi, a horda é tão grande. Que está quase subindo aqui em cima do meu carrinho, quase me pegando. Socorro galera. É, já perdi meu lança-chamas faz tempo né. Vai, 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 vai. Vai rápido, granada de novo, granada de novo. Ah, estão me acertando. Já era, me acertaram. E aí pronto, perdi. Mas ganhei pelo menos 1.100 de dinheiro. E agora vai ter vingança. Eu vou pra cima deles com tudo. Então é isso, a lâmina é melhor embaixo. O lança-chamas, eu acredito que pode ser em cima mesmo. Eu vi que ele fica se movimentando né. Agora as lâminas ficam reta. Só vai reto, entendeu? Agora o lança-chamas já fica se movimentando. O que é que eu vou melhorar? Nova arma né galera. Aqui, a minigun. Será que ela só atira reto? Será que não vai ser que nem o lança-chamas? Ih galera, se atirar só reto, não vai prestar deixar aqui em cima não hein. Vai, melhora a caixa também. Vamos colocar aqui embaixo. Tem como colocar aqui na frente não ó. Só vai pra cima a torre só? Não vai pro lado não? Pelo jeito não né. Melhora tudo. A força de tudo aqui melhora. Aqui o ganho de energia também. Que eu tava esquecendo de melhorar. Pronto. Vamos testar a nova arma aqui, a minigun. Nossa, tive a habilidade. Tá muito rápida. E atirando com tudo, com muito dano. Olha isso galera, olha isso. Vai derrotando todos eles com apenas um hit. É absurdo. E aqui o fogo. O fogo pega lá de cima. É isso, o fogo consegue pegar lá de cima. Então a posição do lança-chamas realmente é lá em cima né. E aqui embaixo a gente vai colocando as outras armas. E vou esperar aí a minigun ser destruída. Eu só vou utilizar aqui a lâmina quando ela estiver embaixo. A lâmina tá embaixo, agora eu utilizo. Entendeu? Então é questão de posição aqui galera. Quando as torres vai descendo. Aí eu vou utilizando a lâmina de novo. É isso aí. Vamos fazer a estratégia que a gente consegue vencer. E de novo as lâmina. Vai, rápido. Derrota logo essa ambulância. Galera, depois da ambulância fica muito difícil. Que que é isso? Vai ficando difícil demais. Vai, lâmina, lâmina. A lâmina é muito boa. Mesmo assim esses zumbis tem muita vida. Eles estão conseguindo resistir. Eles conseguem resistir as lâminas. Sério, eu não vou conseguir muito longe não. Toma a lâmina. Olha aí, consegue resistir galera. É muito forte. É muito forte. Deu ruim. Vamos tacar a granada aqui ó. Pra não deixar agrupar aqui destruindo meu carrinho né. Aí taca a granada de novo. Vai, vai, vai. Vai ser recorde agora de dinheiro. Eu quero muito dinheiro. E quando tem duas torres. Eles mal conseguem me alcançar. Agora que só tem uma torre só né. Uma caixa só. Eles conseguem me acertar em cheio. Já era pra mim galera. Não tem jeito. Só vamos tentar ganhar o máximo de dinheiro aqui. Depois da ambulância fica muito difícil. É uma horda muito gigante. Não dá. Nossa que difícil. O que é que eu preciso fazer para conseguir sobreviver. Galera, olha só as melhorias que eu fiz. Eu coloquei tudo lâmina. E deixei tudo level 2. Olha só como é que ficou essas lâminas. E as caixas eu deixei tudo level 3. Combinou com as lâminas né. Tá potente agora minha torre. Sai da frente zumbi que eu vou acabar com vocês. E eu tô com 5 mil moedas. Porque eu vi anúncio e peguei muitas moedas. Aí agora galera, eu posso aumentar logo o dano aqui né. Das lâminas ou a vida das caixas. Ou eu posso colocar aqui ó. Pra produzir muita energia. Assim eu consigo utilizar a habilidade bem rápido né. Vamos fazer isso? Ó, gasta, gasta, gasta. Nossa, tá ficando muito caro. Mas a gente vai produzir muita energia. Vai, vou gastar tudo nisso galera. Já tá legal ali o level das lâminas. E o level das caixas também. Então gasta tudo nisso daqui. Nossa, vai ser bem rápido agora hein. Vamos ver galera. Vamos ver agora a velocidade para produzir. Ó, duas energias já tem. Já tem quatro. Já posso utilizar a lâmina. Mas eu não vou utilizar agora. Vou deixar acumular energia. Olha o tanto já. Nove. Dez. E desse jeito aqui a gente vai chegar longe hein. Só tem um problema nas lâminas. Que o zumbi tem que encostar nelas né. Pra arrancar a vida deles ó. Tem que encostar nelas. Só tem isso de problema. Porque o lança chamas. A ataca de longe. E também a minigun. Mas não tem problema galera. O zumbi também só consegue danificar. As nossas caixas né. A nossa torre. Quando encosta. Aí quando encosta a lâmina já gira. Danifica bem rápido. É dezoito de dano. Girando rápido ainda. Nossa. Vocês viram a facilidade que eu tive. Em destruir aquela casinha ali. Foi muito fácil. Vamos utilizar as lâminas. E por que que eu coloquei tudo a mesma arma? Porque galera ó. Somente quatro de energia que eu gastar. Eu ativo todas elas. Entendeu? Então é incrível demais. Vocês lembram quando eu passava da ambulância. Ficava bem difícil. Vamos ver agora hein. Vamos ver agora. Vai utiliza. Utiliza de novo. Utiliza de novo. Já era. Já destruímos. Olha a facilidade. Em destruir a ambulância. E agora sai da frente hein. Ó. Eles conseguiam aguentar a lâmina né. Quero ver aguentar agora. A lâmina tá muito poderosa. E o legal é isso galera. Aqui eu coloquei o máximo de caixas. Que é seis. Seis caixas. Quando derrotar uma. Vai ter ainda mais cinco. Nossa. Aí ó. Que bom que eu coloquei muitas lâminas. Porque essa casa aí já é maior. Aí três lâminas pega né. Eu acho. Eu acho que é três. Ou só duas. Só duas lâminas pegou. Mas quem sabe depois não vem uma casa maior. E aí mais lâminas conseguem pegar né. Não deixa acumular. Não deixa acumular muito. Eu consigo utilizar várias vezes aqui a habilidade. Já utiliza logo. Já venci. Olha isso galera. Nossa. Que estrago que eu tô fazendo hein. Que estrago. Sai da frente que eu tô vindo com tudo. Vamos, vamos, vamos. Olha isso galera. Até esses aqui ó. Tem um ali que tem uma roupa laranja. Ele não aguenta a lâmina. Que lâmina poderosa. Aí ó. Nessa casa parece que quatro pega. Nossa. Quatro lâminas pegam em cheio. Rapidamente eu vou conseguir destruir galera. Já era. Já destruí essa casa. Tô dominando tudo hein. Parece que o último level vai ser aquele baúzinho ali ó. O baúzinho ali. Que é dourado com roxo né. Então vamos sair destruindo tudo. E chegar logo no último level. Vamos, vamos, vamos. Sai da frente. Taca a lâmina lê. Vamos esperar chegar mais perto. Isso. Chegou mais perto. Aí galera. Chegamos aqui ó. No último né. O último aqui. Dessa área. Que é a área da cidade. Depois com certeza a gente vai pra outra área. Três mil moedas já ganhei. Que isso. Eu não vou deixar destruir nenhuma caixa. É isso. Venci. E não deixei destruir nenhuma caixa. Ganhei uma chave. Ganhei cinco moedinhas aqui de alguma coisa né. Ganhei também gemas. Ganhei uma arma melhor. Granada e roupa. É isso. Só continuar agora. Ó. Teleportando. Pulei no portal. Dez mil moedas. Eu tinha. Aí converteu pra isso aqui ó. Uma areia. Um pó. Sei lá o que que é isso. Da cidade zumbi. Estou indo agora para a floresta. Aí já é um carrinho diferente agora né. A torre lá já era então galera. E aqui quer dizer que eu posso sumonar equipamento. Aí sumonei. Nossa. Isso aqui parece ser muito bom. Aí ó. Peguei um boné legal. Agora vem aqui em herói. E equipe best. E aí eu posso vender o que está duplicado. E peguei aquela areiazinha. Ok. Nossa. Que incrível galera. Eu posso ir aqui ó. E batalhar contra o boss agora mesmo. Mas eu não vou batalhar contra o boss. Só se vocês quiserem uma continuação. Beleza. Aí eu posso trazer uma continuação enfrentando o boss. E fazendo muito mais. E aqui pode ver galera ó. Que eu posso ir melhorando os equipamentos. Deixa só ver o que que eu posso melhorar. Ah. Tem que ter um equipamentozinho aqui. Não é só essa areia azul não ó. Eu peguei essa areia azul aqui ó. Tem o suficiente para melhorar. Mas aí não tem. Esse papelzinho ó. O papelzinho da arma. Aí tem o papelzinho da granada né. Tem que ter esse papelzinho para conseguir melhorar. Aí aumenta o dano da arma. E também a minha vida. Isso é sensacional galera. Sério. Ô joguinho bom. Mas agora já era minha torre. E aí é como se fosse o renascimento né. Quando vai para outra área. Fica mais difícil. A dificuldade 1.2. E agora tem que passar por tudo aquilo de novo né. De ir melhorando e tudo mais. Só que com certeza dessa vez. A gente consegue chegar. Num level muito maior das armas. O level muito maior da torre. Com certeza fica num level absurdo. Mas então é isso. Se quiser uma continuação aqui na floresta mística. Eu posso trazer para vocês. Deixa o like. Se inscreve aí. E compartilha o vídeo. É nóis. E até a próxima. Falou.